que desperta o melhor de sua gente, que está sempre de braços abertos e que espera o ano de 2023 com muita paz, saúde e sucesso. Viva Santos! Retrospectiva Santos 2022 Apoio Prefeitura Municipal de Santos De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Bandi TVTarte Bandi Litoral Sua TV, nossa cidade Carros, motos, peças, serviços, acessórios e muito mais Tudo relacionado ao setor automotivo, você encontra no TVT Motor, que está começando agora E hoje eu estou aqui na Outlet Motos com toda a equipe, porque o Renatinho tem um recado para você Isso aí Sandrinha, nossa família Outlet Motos, primeiramente quero agradecer por esse maravilhoso ano Está aqui nossos consultores de venda, financeiro, administrativo, todos para agradecer Esse ano maravilhoso que nós tivemos aqui, a confiança, todas as nossas negociações, as nossas amizades que fizemos aqui Sandrinha E desejar para todos vocês um Feliz Natal, um bom ano novo, que as festas sejam maravilhosas E tragam muita prosperidade para todos os nossos amigos e clientes E os futuros clientes da Outlet Motos, Sandrinha Então se você não conhece a Outlet Motos, vale a pena passar, fica na entrada, fica grande, né Renatinho? Isso aí, bem na entradinha, em frente ao auto shopping, você está conferindo aí nossas ofertas Temos muitos veículos, e Sandrinha, o grande diferencial da Outlet Motos 100% do estoque, abaixo da tabela FIP E eu quero deixar claro, que a gente vai encerrar o ano com chave de ouro E começar o ano maravilhosamente bem 100% do estoque abaixo da tabela FIP e 100% do estoque O IPVA 2023 e a documentação paga pela Outlet Motos Você está vendo, né? Então não perca tempo, passa aqui, pode fazer um test drive, né Renatinho? Com certeza, todos os veículos disponíveis para test drive, para os nossos postores de venda E aqui na Outlet Motos, deixo claro, uma super avaliação na troca IPVA 2023 e documentação é por nossa conta Então anota o endereço, Avenida Ayrton Sena da Silva, 706 Telefone 499-9099 Outlet Motos Aqui é o melhor negócio, e toda a nossa equipe deseja para vocês um feliz Natal! E um bom ano novo, e claro, encerrando aqui na Outlet Motos Aqui é o melhor negócio, garantir qualidade abaixo da tabela FIP Prestes, Multimarcas e Corretora Estou hoje ao lado, eu tenho o privilégio de gravar hoje Ao lado de quem manda soltar e prender, né? Clevson Prestes Clevinho Clevinho, primeiro eu quero aproveitar em nome da equipe do TVT Motor De toda a equipe da TVT Bande Litoral A sua parceria ao longo desse ano de 2022 Conosco, na nossa programação Queria mais 10, 20, 30, 40 anos, tá vendo? Você pode mandar a tua mensagem também Galera, quero aproveitar rapidamente e agradecer a todos os amigos, clientes, fornecedores e parceiros que foi esse ano de 2022 E que em 2023 venha com muita saúde, muitos negócios Amém, vamos lá E assim seja É nóis, obrigado Bora, vamos falar de promoção? Vamos falar de coisa boa? Aqui, ó, vou começar com esse carro ASX 2018 4x4 Lindo Essa tem teste panorâmico, hein? Lindo demais Agora vamos começar o ano com um preço bacana Era quanto? Era R$ 105,700 Vamos fazer por R$ 102,700 Chão de bola, hein? Vem aproveitar na Prestes Esse carro que ele tá mostrando agora, a Captor É um Intense É versão top de linha, é isso? Versão top de linha Isso aí 2019 o carro tá super novo Com apenas 40 mil quilômetros rodados Boa E o preço dele? Caímos pra R$ 83,700 Bom, você sabe que a Prestes Multimarcas e Corretoras são duas lojas Essa aqui é da Senador Feijó Mas tem lá no Canaú também, né? Lá no Canaú, Avenida Pinheiro Machado, número 450 E aqui na Senador Feijó 610 Agora lá no Canaú nós pegamos algumas imagens Tem muito mais carros, né? A Tracker, por exemplo Fala pra mim Uma Tracker 1.2 Turbo É Premier Premier, versão top de linha 2021 O único dono esse carro Bem conferir o preço Bem conferir Outro carro Nivus Fala pra mim 2021 Também versão top de linha É um carro bonito Inclusive Quantas revisões feitas na concessionária? Exatamente Revisões feitas na concessionária Agora pra encerrar o Argo Esse Argo tá campeão, hein? Esse é o versão top de linha Um carro super esportivo bem completo Versão HGT 2018 com apenas 49 mil km Gente, mostramos alguns exemplos O estoque da Prestes é muito completo Bem variado Vem pra cá aproveitar, né? Já sai do carro segurado e tem muito mais Seguro e com sorte Vem pra cá Prestes Multimarcas Feliz 2023 Não achou ainda o carro que você tanto procura? Calma, eu volto já já com muito mais ofertas O comprou e ganhou o Marabras É bom demais, gente Não tem sorteio Você que sempre ganha Por isso está fazendo muito sucesso Mas acaba amanhã Então corra! Na compra deste lindo estofado Muito aconchegante Retrate reclinável pelo menor preço do Brasil Você ganha esta poltrona muito bonita Resistente e revestida em veludo É muita vantagem São os móveis mais baratos do Brasil Com a qualidade que você merece Aproveite É o comprou e ganhou Marabras Ninguém faz igual Ninguém Só a Marabras tem ofertas incríveis E tem móveis de qualidade com os menores preços do Brasil Aproveite Lojas Marabras Preço menor Ninguém faz O Festival Verão é Show Vai agitar a praia de Bertioga De 6 a 28 de janeiro Com os maiores artistas do Brasil Icaru e Gilmar Luísa Souza Menos é mais Ferrugem Jorge e Matheus Glória Groove Wesley Safadão E Léo Santana Garanta seu ingresso no guicheweb.com.br Produção Grupo HJR Realização Prefeitura de Bertioga E aí pessoal A semana do reservista tá aí hein Tá na hora de voltar ao quartel E rever os amigos né Com certeza Já tem 5 anos que a gente serviu É, passa rápido Quem serviu as forças armadas tem que manter os dados em dia Até o quarto ano você faz pela internet No quinto tem que ser presencial Apresente-se ao quartel mais próximo O dever te chama Contagem regressiva para o Réveillon Aqui na nossa cidade de Cubatão Já está tudo pronto Nós vamos fazer a maior festa Estamos preparando o PIR Que faz parte de todo o conjunto de obras Aqui do Novo Casqueiro Uma queima de fogos maravilhosa Mais de 15 minutos de fogos Iluminando os céus da nossa cidade Marcando a chegada de 2023 Eu preciso alertar Que os fogos que serão lançados São fogos ecologicamente corretos Novo PIR do Jardim Casqueiro A inauguração é nesse sábado Dia 31 Você não pode perder Com várias atrações E antes da meia-noite A contagem regressiva Para a chegada de 2023 A Prefeitura de Cubatão Convida você e a sua família A festa de graça para toda a população Venha, venha se divertir E acompanhe a chegada do novo ano Aqui na nossa cidade de Cubatão Apoio TV Tati, Bande Litoral Atenção, preste muita atenção Amanhã é o último dia do Comprou Ganhou Marabras Encontre imóveis de qualidade Com os menores preços do Brasil Tem imóveis para casa toda Para quarto, sala, cozinha Aproveite Na compra desta linda cozinha modulada Muito elegante e moderna Pelo menor preço do Brasil Você ganha esta sala de jantar Com uma mesa com tampo de vidro E seis cadeiras muito confortáveis É isso mesmo, não perca! Termine o ano economizando e ganhando Vem para o Comprou Ganhou Marabras! Na compra deste lindo estofado Muito aconchegante Retrate reclinável Pelo menor preço do Brasil Você ganha esta poltrona muito bonita Resistente e revestida em veludo É muita vantagem! Compre o móvel dos seus sonhos ainda este ano São parcelas que cabem folgadas no seu bolso É o Comprou Ganhou Marabras! Acaba amanhã! Corra! Lojas Marabras! Preço menor? Ninguém faz! A Jacutinga é uma ave da Ordem dos Galiformes Também chamada Peru do Mato Mede cerca de 75 centímetros Alimenta-se de frutos e bagas Se reproduz de agosto a janeiro E faz ninhos nas forquilhas dos galhos mais altos Para protegê-los Põe de dois a quatro ovos Levando 28 dias para o nascimento dos filhotes Antes encontrada do sul da Bahia Até o Rio Grande do Sul É atualmente uma espécie em via de extinção Por causa do desmatamento e da caça predatória Brasilidade na palma da mão Já está disponível o novo aplicativo da Nova Brasil As músicas e o jornalismo da Nova Brasil Para você ouvir onde e quando quiser E ainda, cultura brasileira, promoções e muito mais Aplicativo Nova Brasil Disponível para os sistemas Android e iOS Baixe ou atualize Nova Brasil Mais moderna Mais brasileira Nova Brasil O governo federal, por meio do Ministério da Educação Promove ações e programas inovadores Reconhecidos internacionalmente Que estão mudando a realidade dos estudantes É a Recupera Mais Brasil Uma política nacional de recuperação das aprendizagens Na educação básica Que investe no reforço escolar como resposta à pandemia Combate a evasão escolar Apoio às relações da escola com a família Profissional lado a lado com o aluno Formação de professores e profissionais Prioridade na recuperação dos estudantes Ferramentas que facilitam a aprendizagem Soluções tecnológicas educativas Tecnologia que cria oportunidades Atenção individualizada aos alunos Eu uso há sete meses e recomendo a todos os professores de escolas públicas e privadas Que utilizem a Recupera Mais Brasil Acesse o site do MEC Conheça mais sobre a política de recuperação das aprendizagens E recupere seus estudantes Ministério da Educação Governo Federal Patramada Brasil O Comprou Ganhou Marabras Acaba amanhã Não perca Na compra desta linda cozinha modulada Muito elegante e moderna Pelo menor preço do Brasil Você ganha esta sala de jantar É isso mesmo, não perca É muita vantagem É o Comprou Ganhou Marabras Aproveite Comprou Ganhou Marabras Os menores preços pra você aproveitar Acaba amanhã Corra Lojas Marabras Preço menor Ninguém faz Esse sábado temos um encontro marcado Sempre às nove da manhã Com o programa Gente do Bem Nós vamos levar pra você Um trabalho muito especial Feito com coração Pessoas que se dedicam Pra outras pessoas Nas mais diversas associações Aqui da nossa Baixada Santista Você não pode perder Gente do Bem Oferecimento Hospital Oftalmológico Visão Laser Vc, Vila dos Carros Vila dos Carros No 238 do Canal 3 em Santos Porque verdades e caminhos Você constrói Por isso Eu amo Vc Fórmula Multimarcas Aqui na Vila dos Carros Com grandes ofertas Sem dúvida E aqui não tem enrolação É preço E preço do bom Então vamos começar mostrando Olha que lindo Esse carro pode ser seu Pode sim Marche 1.0 Completo 2019 Por apenas 51.990 Olha E tem mais Tem mais Prisma 1.4LT Completíssimo 2019 65.990 Que mais aí Olha esse Mobi Que maravilhoso Esse Easy 2017 Apenas 40.990 Olha Tem zero quilômetro Tem zero quilômetro Não para por aí Pulse turbo Impetus Automático Zero quilômetro Mesmo Consulte as nossas condições As melhores Olha tem mais Tem Esse Renegade 1.3 Também turbo Esporte automático Olha só Zero quilômetro Consulte as condições Você não perderá tempo Na verdade vai ganhar muito com isso É isso aí É Fórmula Multimarcas Estou aqui te esperando Eu amo PC Garbin Motors Para você aqui na Vila dos Carros Olha só as ofertas Civic 2011 Uma entrada e parcelas de 1.100 por mês É isso mesmo Olha o Virtus Gente lindo 2021 E se vale a pena você vir aqui Dá uma andada nele E fazer aquele test drive Tem up também 2017 Baixa quilometragem De 56.900 por 54.900 Garbin Motors Corra pra cá Eu amo PC E chegou a hora da 013 Veículos Vamos lá Renatinha Vamos sim Ainda dá tempo de você sair de carro novo ainda este ano Olha então vamos ver o que ela preparou pra gente O que você preparou de primeira? Vamos começar Kicks SL 2019 com 46 mil quilômetros por 99.900 Gente tem Audi também Olha que lindo Olha essa máquina Audi 2013 82.900 Gosta de Onix? Esse tá empetado Esse tá lindo demais Ele é um LTZ 2015 com entrada e parcela de 1.099 E tem mais gente Gosta de Space Fox Olha que carro bom Esse carro é maravilhoso 2012 Entrada e parcelas de 7.99 Inclusive pra você que tá vendo no TVT tem presente né? Tem sim Tem tanque cheio e transferência grátis Olha gente É 013 Veículos que fica dentro da Vila dos Carros É Natal de ofertas Vem pra cá Eu amo PC Você sabe que a Premium Motors tem carro de qualidade e tem preço muito bom E pra começar 2023 tem promoção? Tem sim gente Argo abaixo da FIP Entrada mais 1.059 mensais Maravilha Agora quem quer um Kicks? Trago essa Kicks 2017 Entrada mais 1.299 gente E é o seguinte hein? Prêmio e ação aqui na Premium Tanque cheio e transferência Então vem aproveitar aqui na Vila dos Carros É Premium Motors Vem pra cá Eu amo PC Você sabe que a Star Motors tá aqui dentro da Vila dos Carros Tem muitas promoções E pra entrar chega direto na loja Vem pelo Canal 3 Canal 3 é a primeira loja Já chega aqui né? É isso aí Tem muitas vantagens Eles vão valorizar muito o seu carro na troca E quer carro com qualidade? Vai contar nessa moto É isso aí Vamos começar com o Onyx LT 2019 Baixa quilometragem eu vou financiar pra você sem entrada Sem entrada? Isso aí Vai pra cá Tem boa Tem mais? Eu tenho um X-Sport 2015 A versão top Titânio Também um excelente carro Legal Tem mais? Renegade 2021 Amorita Impecável o carro Vai pra cá Olha só a novidade Tiggo X3 Pro 2023 O carro é impecável Só nessa tarde Tá novinho, novinho, novinho Novíssimo E o Manivus 2021 15 mil km na garantia Ou seja, você só dá essa pincelada pra mostrar um pouco do teu story Tem muito mais Mas tem muito mais pra você vir e aproveitar Traz a família, faz um test drive E o Feliz 2023 Pra vocês e pra nós Na Star Motors Eu amo PC Na Vila dos Carros tem Doi Motors Isso mesmo, meu amigo Novidade especial pra você começar o ano de pé direito Jeep Compass 2021 Limited Carro impecável com preço aprovado Sem observação nenhuma E pra você que vier aqui direto pela TVT Tem transferência e tanque cheiro grátis Então vem a construir É só vantagem Carro com qualidade E o Feliz 2023 Pra todo mundo E aqui na Vila dos Carros Última semana Com grandes ofertas de Natal pra você Olha só, gente A primeira parcela Pode ser pra fevereiro, março Nos seis primeiros pagamentos De R$ 99,00 Vem correndo pra onde? É isso mesmo Ponto Com Automóveis Sempre participando Vamos lá pras ofertas? HB20 Sense completo 2021 Aqui na Ponto Com você dá uma entrada R$ 1.290,00 na parcela Você tá vendo? Tem muito mais Cruze LTZ 1.4 Turbo Automático 2018 Entrada R$ 1.690,00 na parcela Línea 1.8 Essência Automático 2013 Entrada R$ 890,00 na parcela Carrete 1.0 SE completo 2019 Entrada Parcelinhas de R$ 1.190,00 Peugeot 2008 Alure Automático 2019 Entrada R$ 1.490,00 na parcela Elantra 1.8 GLS Automático 2013 Entrada Parcelinha de R$ 1.190,00 Ponto Com Automóveis É carro bom E ponto Venham Natal de ofertas Aqui na Vila dos Carros É claro Tem JR Veículos Rafael Bora lá Isso mesmo Sandrinha Vamos lá pras ofertas Vamos começar com uma Hilux 2014 Diesel Automática A mais preferida do mercado R$ 169,00 e R$ 900,00 apenas Tem também L200 Triton Diesel 4x4 2013 Caminho manual R$ 109,00 e R$ 900,00 Tucson 2015 Flex Entrada Mais Parcelinhas de R$ 1.299,00 Para quem prefere um SUV Tem também Creta 2019 Banco em couro Apenas R$ 93,00 Vai mexer com chave de ouro Kicks 2018 Com apenas 38 mil quilômetros Isso mesmo Apenas R$ 87,00 Você está vendo gente? É JR Veículos A loja que mais cresce na Baixada Santista Vem correndo Eu amo PC Fonfon Automóveis Já ouviu falar nesse nome né? Pois é, está aqui na Vila dos Carros também Davi, são apenas 22 anos de mercado hein? Uma loja bem conceituada aqui na Baixada Somos uma loja que além de tratar bem o cliente Nós queremos sua visita aqui dentro da Vila dos Carros É verdade Bom, ele falou no início aqui apenas 22 anos Na verdade 22 anos não é para qualquer um no mercado né? Com certeza Passamos por muitas crises e ainda mais Atenando com qualidade e com aquele carinho que nós já conhecemos e você também já sabe Já sei se ele estava assistindo agora esse vídeo aqui na Vila dos Carros falando da Fonfon A Fonfon é aquela que trabalha lá na Antônia Emerick São Vicente É ela mesmo né? É ela mesmo A buzina lá continua a mesma coisa na Solove Exatamente Olha, é importante destacar para você Eu quero mostrar uma parte Eu digo uma pequena parte do estoque da Fonfon Porque eu tenho certeza que você vai encontrar aquele carro bacana Com qualidade, periciado Carro com procedência Vai encontrar aqui Todos revisados Com garantia Veículos à pronta entrega Perfeito E olha Facilidade que não falta Primeira parcela para 60 Usamos o seu FGTS como par de entrada A gente também parcela a entrada até 24 vezes no cartão de crédito Então não tem motivo para não achar seu carro aqui na Fonfon Verdade Se você tem um carro dia a dia Carro para trabalhar Vem na Fonfon Desejo um feliz 2023 Feliz 2023 para nossos clientes e amigos Vem para Fonfon que tem negócio É isso aí Eu amo vencer E chegou a hora da Falcão Automóveis Betinho, aqui você faz ótimos negócios, né? As ofertas de Natal estão extraordinárias Então vamos começar mostrando, gente Olha essa Renegade 2021 Longitude De R$ 102,900 por R$ 99,900 E Sportage 2014 2.0 De R$ 82,900 por R$ 79,900 Olha essa Creta 2019 Essa com câmbio manual, né Betinho? Isso De R$ 92,900 por R$ 89,900 Lembrando que aqui na Vila dos Carros é a última semana Natal de ofertas Corra aqui para a Falcão Para pegar esse Sandero 2021.0 modelo Zen De R$ 57,900 por R$ 54,900 Q3 2013, modelo ambiente linda demais De R$ 99,900 por R$ 96,900 HB20S automático 2016 modelo Premium Esse carro tem apenas 42 mil quilômetros e está de R$ 72,900 por apenas R$ 69,900 É isso aí, gente, é Falcão Automóveis, vem correndo para cá Vem Feliz ano novo, feliz carro novo na Vila dos Carros Sempre tem vantagens para você sair de carro novo fazendo um bom negócio E o Lucas da Autosport Multimarcas tem promoção para arrebentar Lucas, além de ter carro com qualidade, além de ter variedade de veículos O pessoal está com dificuldade de encontrar utilitário E aqui tem utilitário E nós temos a pronta entrega para você Nós temos Fiat Strada, temos Fiorino e temos o carro maior que é a Jump também Falando nisso, já que você citou os três, vamos falar devagar A Fiat Strada que o pessoal está vendo agora, o carro está impecável Impecável, o carro é zero praticamente É novo Super novo Essa Fiorino que o pessoal está vendo agora também Temos a Fiorino que é mais fechada, né? Dia de chuva, cabe bastante coisas para vocês Legal, e o outro carro? E temos a maior que é a Jump, que aí serve para tudo Agora, tem um atrativo para o pessoal que fechar o negócio aqui na Autosport Que é o IPVA Verdade Agora, 2023, você tem IPVA grátis pela Autosport Multimarcas Vem para cá, feliz ano novo, Autosport Multimarcas É isso aí Vê ser fila dos carros Vira dos carros no 238 do Canal 3 em Santos Porque verdades e caminhos você constrói Por isso Eu amo vencer Rápido intervalo comercial e no próximo bloco tem mais ofertas Aqui no TVT Motor De segunda a sexta-feira, às 10 para 7 da noite Você tem encontro comigo no Tati Cidade O Comprou, Ganhou, Marabras Acaba amanhã Não perca Na compra desta linda cozinha modulada Muito elegante e moderna Pelo menor preço do Brasil Você ganha esta sala de jantar É isso mesmo, não perca É muita vantagem É o Comprou, Ganhou, Marabras Aproveite Comprou, Ganhou, Marabras Os menores preços para você aproveitar Acaba amanhã Corra! Não acha os Marabras Preço menor? Ninguém faz O governo federal, por meio do Ministério da Educação, promove ações e programas inovadores Reconhecidos internacionalmente Que estão mudando a realidade dos estudantes É a Recupera Mais Brasil Uma política nacional de recuperação das aprendizagens na educação básica Que investe no reforço escolar como resposta à pandemia Combate a evasão escolar Apoio às relações da escola com a família Profissional lado a lado com o aluno Formação de professores e profissionais Prioridade na recuperação dos estudantes Ferramentas que facilitam a aprendizagem Soluções tecnológicas educativas Tecnologia que cria oportunidades Atenção individualizada aos alunos Eu uso há sete meses e recomendo a todos os professores de escolas públicas e privadas Que utilizem a Recupera Mais Brasil Acesse o site do MEC Conheça mais sobre a política de recuperação das aprendizagens E recupere seus estudantes Ministério da Educação Governo Federal Patramada Brasil Brasilidade Na palma da mão Já está disponível o novo aplicativo da Nova Brasil As músicas e o jornalismo da Nova Brasil Pra você ouvir onde e quando quiser E ainda Cultura brasileira Promoções E muito mais Aplicativo Nova Brasil Disponível para os sistemas Android E iOS Baixe ou atualize Nova Brasil Mais moderna Mais brasileira Nova Brasil Jorge Amado Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912 Filho mais velho do coronel João Amado de Olalha Leal Teve três irmãos Cresceu em Leos Que o inspirou em vários de seus romances Ainda na adolescência Começou a participar da vida literária em Salvador E foi um dos fundadores da Academia dos Rebeldes Com 18 anos Lançou o primeiro livro O País do Carnaval Estudou no Rio de Janeiro E se formou bacharel em Direito em 1935 Mas nunca exerceu a profissão de advogado Em 1946 Foi eleito deputado federal Pelo Partido Comunista em São Paulo E garantiu a lei da liberdade religiosa no país Também é autor da lei que garante os direitos autorais O mais importante romancista brasileiro É o autor mais adaptado do cinema, teatro e televisão Lançou 49 livros em 80 países E foi traduzido em 49 idiomas E também em braile Com um olhar maroto Jorge, um otimista inato Revelou para todo o planeta A baianidade que ele tanto amava Atenção Preste muita atenção Amanhã é o último dia do Comprou Ganhou Marabras Encontre imóveis de qualidade Com os menores preços do Brasil Tem imóveis para casa toda Para quarto, sala, cozinha Aproveite Na compra desta linda cozinha modulada Muito elegante e moderna Pelo menor preço do Brasil Você ganha esta sala de jantar Com uma mesa com tampo de vidro E seis cadeiras muito confortáveis É isso mesmo, não perca Termine o ano Economizando e ganhando Bem para o Comprou Ganhou Marabras Na compra deste lindo estofado Muito aconchegante Retrate reclinável Pelo menor preço do Brasil Você ganha esta poltrona muito bonita Resistente e revestida em veludo É muita vantagem Compre o móvel dos seus sonhos Ainda este ano São parcelas que cabem folgadas No seu bolso É o Comprou Ganhou Marabras Acaba amanhã Corra! Lojas Marabras Preço menor Ninguém faz Contagem regressiva para o Réveillon Aqui na nossa cidade de Cubatão Já está tudo pronto Nós vamos fazer a maior festa Estamos preparando o PIR Que faz parte de todo o conjunto De obras Aqui do Novo Casqueiro Uma queima de fogos maravilhosa Mais de 15 minutos De fogos Iluminando os céus Da nossa cidade Marcando a chegada de 2023 Eu preciso alertar Que os fogos que serão lançados São fogos ecologicamente corretos Novo PIR do Jardim Casqueiro A inauguração é neste sábado Dia 31 Você não pode perder Com várias atrações E antes da meia-noite A contagem regressiva Para a chegada de 2023 A Prefeitura de Cubatão Convida você E a sua família A festa de graça Para toda a população Venha Venha se divertir E acompanhe a chegada Do novo ano Aqui na nossa cidade de Cubatão Apoio TV Tati Bande Litoral E aí pessoal A semana do reservista Tá aí hein Tá na hora de voltar ao quartel E rever os amigos né Com certeza Já tem 5 anos Que a gente serviu É Passa rápido Quem serviu as forças armadas Tem que manter os dados em dia Até o quarto ano Você faz pela internet No quinto Tem que ser presencial Apresente-se ao quartel Mais próximo O dever te chama Vem aí A sexta etapa Do 14º Circuito De Travessia Netuno Dia 15 de janeiro Na Praia da Enseada Em Guarujá Garanta já Sua presença Nas categorias Kids Iniciantes Adultos E triatlon Inscrições no site YPSEventos.com.br Patrocínio Cemitério Metropolitano Brisa Marchalk E Hospital Casa de Saúde Realização TV Tati Band Litoral Organização YPS Eventos O comprou e ganhou o Marabras É bom demais gente Não tem sorteio Você que sempre ganha Por isso está fazendo muito sucesso Mas acaba amanhã Então corra Na compra deste lindo estofado Muito aconchegante Retrate reclinável Pelo menor preço do Brasil Você ganha esta poltrona Muito bonita Resistente Revestida em veludo É muita vantagem São os móveis mais baratos do Brasil Com a qualidade que você merece Aproveite É o comprou e ganhou o Marabras Ninguém faz igual Ninguém Só a Marabras Tem ofertas incríveis E tem móveis de qualidade Com os menores preços do Brasil Aproveite Lojas Marabras Preço menor Ninguém faz A Chevrolet Absoluta Tem um estoque enorme De seminovos Revisados com garantia E com preço Com certeza Que você vai fazer um ótimo negócio Olha só esta Tracker Linda É uma Tracker Turbo 1.0 Automática 2023 Com apenas 4 mil km rodados Por R$ 118.990 Venha corra Senão você vai perder a oportunidade Atrás Esse Onix 1.0 Plus Premier É o Premier 2 É o mais completo da categoria Também 2023 Com apenas 2 mil km rodados Por R$ 106.990 Tem muita oferta boa Tem muito carro com qualidade E falando em qualidade Mais um aqui Esse aqui é o Yaris Esse é o Yaris 1.5 XL Plus Automático 2019 Por R$ 82.990 É claro Só dei alguns exemplos Mas tem muito mais A Chevrolet Absoluta Fica em Santos Na Senador Conjó 343 Chevrolet Absoluta Vem Oi gente Hoje eu estou no Guarujá E se você é daqui Ou de qualquer outra cidade Da Baixada Santista Anuncie no TVT Motor E alavanque as suas vendas Ligue 3563 563-2225 Ou contate a sua agência de publicidade TVT Motor Só aqui Na TVT Bande Litoral Oi meus amores Bem-vindos ao nosso programa especial De fim de ano Hoje é um dia de celebrar Celebrem as vitórias E recomecem sempre Que...